Opa! Eu sou Gabriel Disky e vou tocar pra vocês a paródia do meu tempo de mocidade. Espero que gostem. São sem noção, sem noção, sem noção, que se esquecem do prometido que o Senhor lhe deu nas mãos. O tempo passa, a roda gira, as coisas mudam e chega a sua benção. E o irmãozinho que estava de lado foi exaltado, está bem casado. É irmãozinha que se achava certa e foi atrás do rapaz que era o bom, só foi enrolada e agora chora querendo o moço na coboião.